Bom dia, pessoal. Bom dia a todos que estão participando da live, o pessoal que está chegando. Sandra, eu vou dar uma enroladinha para a pessoa poder entrar na sala. Sejam bem-vindos todos. Queria agradecer muito à turma do Secov por essa oportunidade de poder estar aqui com vocês. Estou tendo a honra de te conhecer, Sandra, de te apresentar esse currículo aqui em Estêncio, que acho fantástico. Admiro muito o seu trabalho aqui e tenho acompanhado bastante. Vou começar fazendo uma breve apresentação sua. Depois, se puder, você também faz... Repete de novo o seu currículo, porque, como ele é bastante grande, acho que às vezes passa alguma coisa. Então, eu queria destacar, Sandra, e destacar para o pessoal algumas coisas que me marcaram aqui no teu currículo. E o principal, a sua atuação internacional, na área de formação digital. A Sandra é formada em marketing, em commerce. Ela tem... foi eleita, essa achei interessante, foi eleita a profissional mais atuante nas mídias sociais pela revista americana SM Magazine por três anos seguidos. Ela é fundadora e CEO da DigitalLens, a empresa que é focada em informação digital, autora do best-seller Estratégia de Marketing e digital e e-commerce, autora do livro NKT Brasil, lançado pela SPN. É bacharel pela FA, na USP, é graduada pela FGV, tem MBA em Toronto, curso em empreendedorismo, cursou empreendedorismo em Boston e dá aula há 20 anos na SPN Brasil e em Lisboa. Sandra, temos aí 40 minutos. Poxa vida, estudou bastante. Legal, adorei ser comigo, Sandra. Obrigada, Carlos. Bom dia a todos. É um grande prazer e uma honra estar aqui com vocês. Obrigada ao Secov pelo convite e por essa oportunidade de estar aqui com vocês. No mês passado, a gente comemorou o Dia da Educação e eu até fiz um post no meu Instagram falando disso, que a educação realmente, na minha opinião e na minha experiência, a educação realmente transforma, né? Por isso que a gente tem que lutar pela educação das pessoas nesse país, porque, para mim, a vida fez toda a diferença. Então, eu sempre gostei muito de estudar, comecei a dar aula na SPN há mais de 20 anos e adoro esse mundo acadêmico, digamos assim, embora eu não seja só acadêmica. Eu gosto muito também de ter um pé em cada cabelo, como eu falo. Antes eu era executiva e dava aulas. Agora eu sou empresária e dou aulas. Mas, obrigada mais uma vez, um grande prazer para mim, Carlos, estar aqui com vocês. E, galera, eu vou falar, então, sobre mídias sociais para corretores de imóveis e também isso de quebra vai ser útil para as empresas, para as construtoras, porque hoje não tem muito jeito de as pessoas estarem fora desse ambiente digital, né? Então, sejam todos muito bem-vindex, como eu gosto de dizer, eu aprendi com os meus alunos, que é bem-vindex, né? E aqui um pouquinho desse relatório aí que o Carlos me apresentou, só para contar para vocês. A Digitalentos é uma empresa focada na transformação digital para os seus clientes, né? Através de consultoria, treinamentos e talentos, né? Então, eu sou também palestrante e o restante aí, como o Carlos já me apresentou, né? Tem o livro também, que depois eu vou mandar um para ser sorteado para vocês que estão participando da live, tá? E eu vou começar com uma pequena provocação, né? Queria saber se vocês já ouviram falar de reputação digital, né? O que é reputação digital? A reputação tem a ver com o que as pessoas falam sobre nós, sobre a nossa empresa, nosso produto, e principalmente sobre o que elas falam quando a gente não está presente, né? E isso já era uma verdade quando a gente fala do mundo e do ambiente, não digital. E hoje, no digital, isso cresce ainda mais, porque as pessoas falam, falam mesmo, falam das empresas, falam da gente, falam das celebridades, falam dos produtos. Então, nós todos temos que cuidar dessa reputação. E as plataformas sociais, elas são plataformas onde, normalmente, isso acontece, né? Esses diálogos acontecem. Então, é por isso que a gente tem que aprender não só a se divulgar e fazer negócios através dessas plataformas, mas também a cuidar da nossa imagem e da nossa reputação. A gente costuma dizer que as plataformas aí de mídias sociais são plataformas de relacionamento, né? E onde acontecem, obviamente, muitas conversas. São conversas digitais. Então, é essa forma que ela ilustra um pouco desse momento que a gente está vivendo hoje, né? Que está todo mundo hiperconectado. E a maioria das pessoas, elas ficam realmente conectadas nas mídias sociais, nas plataformas de mídias sociais. E elas têm ali um monte de trocas. E nas mídias sociais, a gente percebe que surge praticamente uma linguagem nova, quase que como se a gramática estivesse se reinventando, né? Se reconstruindo. Ou até antecedendo a época da gramática. Porque quando a gente fala de nova linguagem, né? Hoje a gente usa muito as figuras, né? Os emojis. E isso antecede aí a época até da gramática. Então, imagine uma pessoa, uma mulher, uma esposa falando com o marido ou algo assim hoje em dia, né? Ah, estou péssima. Meu dia está muito complicado. Meu chefe é chato. Espero que melhore. Hoje ela simplesmente manda alguns emojis. Ele já vai entender que ao chegar em casa, eles vão ter que bater um papo, né? Porque não foi um dia muito bom. Então, realmente, a mídia social, ela está reconstruindo essa linguagem e tornando também ela mais cosmopolita. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque é importante a gente entender isso porque é o formato, é a linguagem que a gente tem que se comunicar também. Então, por isso, as marcas também usam hoje esses emojis, por exemplo. Vou mostrar para vocês aqui várias gírias que acontecem aí, né? Nas conversas digitais. E depois vocês me contam se vocês conhecem todas elas, né? Se vocês estão já acostumados, se vocês já ouviram ou se vocês já ouviram ou se vocês não conheceram nenhuma dessas gírias. Por quê? Por que eu falo das gírias? Porque também é uma linguagem que percorre essas conversas no ambiente digital. Então, é quase que como se a gente tivesse que ter um novo dicionário, né? Um dicionário para atuar nas mídias sociais, né? Isso é muito interessante. Então, eu preciso acompanhar isso, tudo que está acontecendo, até para poder me comunicar hoje em dia. E quando a gente fala, então, de mídias sociais, as marcas, as empresas, às vezes, ficam um pouco perdidas de como que elas deveriam... Ou então, os profissionais que representam alguma marca, né? Como que eu deveria agir? O mais importante é a gente lembrar que são conversas, independente da plataforma, são conversas entre seres humanos, né? São pessoas conversando com pessoas. Mesmo quando a gente representa uma empresa. Então, as marcas podem... E devem até ser mais humanas. Elas devem tentar, pelo menos, se aproximar e conversar com o seu público de forma muito próxima. Porque é isso que as pessoas querem, é isso que as pessoas esperam cada vez mais. Então, como as pessoas também estão falando sobre as marcas, a gente tem que entrar, né? De alguma forma, nessas conversas. as plataformas mais usadas no Brasil no ano passado, né? A gente teve o YouTube em primeiro lugar, só para vocês terem uma ideia aí da força do YouTube, né? Dentre as plataformas de mídias sociais. O Facebook, o WhatsApp, o Instagram, e aí depois o Messenger, Twitter, Pinterest. E óbvio, né? Que isso vai mudando ano a ano. Com certeza, até o final do ano passado, o TikTok já saiu aqui de 14% e subiu bem mais, porque isso é muito dinâmico. Existem redes que crescem ao longo do tempo, outras diminuem, né? De importância ao longo do tempo. Mas é muito importante a gente saber as plataformas que são as mais utilizadas para que a gente também procure se comunicar nessas plataformas. Sejam as empresas, sejam os profissionais, tá? No Brasil, a gente tem em torno aí de 212 milhões de habitantes e aproximadamente mais de 150 milhões de usuários de internet. No ano passado, a gente sabe que isso foi até acelerado, mas a gente ainda não tem os números fechados de usuários de 2020. Por quê? Porque realmente cresceu muito por causa da pandemia. Então, a gente deve estar batendo aí o fechamento de 2020 com 160, 165 milhões de usuários, tá? E aí, já no grado desse mês aqui, desculpe, de janeiro desse ano aqui, de quais são os sites mais visitados no mundo? Então, o primeiro é o Google, depois o YouTube, aparece aqui de novo, Facebook, Wikipedia, e aí vem outros, né? Então, a gente vê o poder também de algumas plataformas, porque o Google e o YouTube que estão nas primeiras posições, eles pertencem ao mesmo grupo, né? Então, aqui a gente está falando não só de redes sociais, mas a gente está falando de sites como um todo. Então, os dois primeiros mais acessados, que é o Google e o YouTube, pertencem ao grupo econômico que é formado pelo Google, né? que hoje tem aí quase que disputam com o grupo do Facebook, por exemplo, em obtenção de informações, em obtenção de dados sobre quem, né? Sobre nós, usuários. Então, por isso que a gente vê essa disputa, né? Por dados, por mais informações sobre todos nós, tá? Quando a gente fala de estáticos sociais, é muito importante a gente diferenciar o que é tático do que é estratégico. Quando a gente fala de estratégia, né? A gente está falando de algo mais macro, assim, de definição, de rumos para o seu negócio, para a empresa. E quando a gente fala de tático, um plano tático, é quando a gente, então, vai começar a adivinhar quais os passos, né? Na prática que a gente vai ter que trilhar para alcançar aquele objetivo colocado ali no meu plano estratégico. Então, eu tenho vários objetivos possíveis. Então, quando eu falo de ter um planejamento, é legal a gente fazer um diagnóstico, né? Para saber o seguinte, olha, por exemplo, você que é um corretor, você já está atuando aí de bem ou mal, você já está atuando em algumas redes sociais. Então, tem que dar um olhar, para saber o seguinte, olha, eu estou fazendo bem? Não estou? Eu tenho que saber quem está fazendo algo legal, quem está... Até para eu me comparar, para eu me espelhar, né? Para eu me inspirar. Então, quem está falando na minha área, no meu setor, do que estão falando e como estão falando, né? Por exemplo, como que os corretores aí que fazem muito sucesso nas mídias sociais, como que eles conversam com o seu público? para que eu me inspire e comece cada vez mais a aprender a fazer isso. Então, isso faz parte de uma etapa que eu chamo de diagnóstico. Então, eu preciso mapear em que plataformas eu estou, em que plataformas os meus pares ou concorrentes estão. Eu estou só no Facebook, mas, puxa, eu vi que os caras que são bambambãs estão usando muito o YouTube, né? Como é que está esse mercado hoje, né? Para os corretores. Tem influenciadores? Quem são os influencers nesse setor que eu atuo, né? E assim por diante, tá? Aí, algumas ferramentas que podem ser utilizadas para esse mapeamento. Outra coisa que eu faço no diagnóstico é mapear o público. Quem é o público com quem eu quero conversar? Preciso ter uma ideia de onde ele fica, se ele é um público de classe A, B, C ou D, se ele consome que tipo de informação, que tipo de atitude, quer dizer, como que é o perfil do meu público. Você é um corretor especialmente voltado para um público de imóveis mais populares. É muito importante você saber se comunicar, conhecer esse público e se comunicar com esse público, porque são públicos diferentes, com comportamentos diferentes, com desejos diferentes, com demandas diferentes. Eu acho que tem alguma pergunta aqui no chat. Só vou abrir, só um minuto. Ah, não. Só tem bom dia, então, mais uma vez, bom dia para todos aí. Vou fechar. Tá? Então, só para ficar claro para vocês, é muito importante eu definir quem é o público com quem eu quero falar. e se você fala com mais de um público, você também vai ter que mapear isso, porque é muito importante. No planejamento em si, então, depois que eu dei uma analisada aí no diagnóstico, no meu mercado, eu tenho que definir algumas coisas. Por quê? Por que isso é importante? Porque, assim, se você não souber onde você quer chegar com as mídias sociais, você provavelmente não vai fazer, vai ter um bom desempenho. Então, quando a gente fala de objetivos, a gente pode ter diversos tipos de objetivos. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Aí, no planejamento, a gente também tem como que vai ser a persona da minha marca, conteúdo, quais as plataformas que eu vou interagir, quais os recursos que eu vou investir, e assim por diante. Eu vou detalhar a partir de agora para vocês para ficar mais prático. Então, quando a gente fala de definir os objetivos, é dizer o que eu quero saber, o que eu quero fazer com as mídias sociais. Porque, se a gente não souber definir isso, vai ficar muito difícil você construir alguma coisa, né? Porque é aquela velha história. Se você não sabe para onde você quer ir, qual é o lugar, certo, né? Então, se você não definir objetivos, como é que você vai medir se você está fazendo um bom trabalho ou um mau trabalho, né? Então, por exemplo, eu posso querer construir a minha marca, a minha marca pessoal, eu posso querer ficar mais conhecido, eu posso, obviamente, querer construir aquela minha imagem, a minha reputação, que a gente falou agora há pouco, eu posso, obviamente, querer também vender, querer usar as mídias sociais para vender. Mas é por isso que eu tenho que estabelecer esses objetivos, porque, se eu não sei onde eu quero chegar, lembrem disso. como já serve. Então, se eu estabelecer um objetivo, eu vou depois e ao longo do tempo mensurando, né? Outro ponto é definir a persona da marca. Então, o que é a persona que muitas vezes vocês devem ter ouvido por aí e não sabem direito o que é a persona da marca? Lembra quando eu falei agora há pouco do público-alvo? Então, quando eu desenho meu público-alvo ali, eu falo, olha, meu público é um público, que nem eu falei, de baixa renda, voltar para imóveis populares. Normalmente, quem tem grande influência na decisão de compra é a mulher, é um público trabalhador, normalmente trabalha nessas, nessas e nessas atividades. Ou seja, eu vou entendendo meu público-alvo e aí é quase que como se eu criasse uma pessoa que simbolizasse esse público-alvo. Isso é a persona, então é a representação e a artícia do meu consumidor. Ou seja, então eu vou dar um nome, por exemplo, eu posso dizer que é a dona Célia, que tem em torno de 30, 35 anos, ela é casada, ela tem família, é trabalhadora, então ela trabalha na área da saúde, professora, etc, etc. Eu vou desenhando esse perfil e eu então vou construindo essa persona. e para que serve criar essa persona? É porque fica mais fácil, quando a gente sabe com quem a gente está conversando, a gente tem condições de adequar melhor a nossa linguagem. Então, vou trazer aqui alguns exemplos de personas do mercado imobiliário. Por exemplo, você pode ter um público-alvo que são homens e mulheres, solteiros, pai de entre 30 e 45 anos, sem casa própria, com renda mensal entre 3 e 5 mil reais, moradores de São Paulo. Ou eu posso ter uma, aqui é o público-alvo que eu desenhei, que eu capturei, olhando e conhecendo o meu público. Aí eu vou desenhar a minha persona. Então, a persona que eu desenhei é a Andréia Ribeiro, quer dizer, eu posso dar até um nome para ela, tem 35 anos, é mãe solteira, ela mora com a mãe, gosta de sair nos finais de semana para parto nos shoppings com o filho André, de 8 anos, sente falta de mais contato com os amigos, principalmente nos finais de semana, de tarde, após o trabalho, mas procura economizar para conquistar a casa própria. Então, eu vou praticamente entendendo um pouco mais da vida até dessa pessoa para poder me comunicar com ela no dia a dia das minhas postagens, um outro ponto meio importante. Oi, pode falar. Posso fazer uma pergunta? Claro, Carlos, sim. Primeiro que eu ia pedir para o pessoal perguntar no chat, aí que ninguém está perguntando. Só para te fazer uma pergunta que é uma curiosidade minha, existe uma ferramenta ou qual pesquisa que a gente pode fazer para a gente chegar nesse público-alvo nosso e se é por produto, eu acho que a gente deve seguir por produto, mas existe uma ferramenta, tem alguma coisa? não sei se você vai apresentar mais para frente. Não, não tem ferramenta para, assim, você pode fazer pesquisas tradicionais, assim, até para mapear o perfil do teu público-alvo, para conhecer, você pode fazer pesquisas, conhecer detalhes de quem compra, normalmente compra os apartamentos desse determinado produto, você fazer um levantamento, é muito mais baseado em pesquisa, estudo mesmo para desenhar isso do que numa ferramenta específica. Por quê? Porque tem que ter esse lado humano aí, de olhar, inclusive, para o ser humano, então, nesse caso, especificamente, não tem nenhuma ferramenta que eu indique, eu acho que é um trabalho muito de sentar e analisar mesmo, sabe, Carlos? Em outras situações, a gente tem até ferramentas, mas, para essa parte de desenhar a persona, ela é muito essa análise, de conhecer o público e ir definindo, tá? Tá ok? Ouviu? Perfeito, Sandra. É que eu quero que o pessoal interaja mais aí, tem já 52 pessoas com a gente. Maravilha, sejam todos bem-vindos. Estou achando interessantíssimo isso, né? Muito bom, sejam todos bem-vindos e bom dia de novo para quem entrou aí ao longo da apresentação, sejam bem-vindos. Então, um outro ponto que a gente faz é desenhar também o conteúdo. O conteúdo, hoje em dia, ele é extremamente importante, ele é uma questão chave nessa relação aí do consumidor com a empresa ou do cliente com o corretor, ele é um ponto importante, porque o conteúdo é que vai atrair a atenção, né, do nosso público lá, que a gente desenhou. Então, eu tenho que construir um conteúdo que seja relevante para ele, porque se eu quero atrair a atenção dele, eu tenho que construir conteúdos que estejam relacionados ao que o meu público quer. Então, volta aqui de novo, né, quando eu conheço bem o meu público, eu sei que isso pode fazer sentido para ele e isso não vai fazer sentido para ele. Então, quando a gente desenha essa questão do conteúdo, é importante a gente delimitar, olha, sobre o que eu vou falar e até sobre o que eu não vou falar. Por exemplo, ah, nas minhas redes sociais pessoais, até posso falar de política, religião, futebol, botar foto de sunga, você faz o que você quiser, beleza, mas mantenha ela mais privada. Se você vai usar a sua rede social para trabalho, é importante pensar em foco no teu objetivo. Se o teu objetivo é ficar conhecido, é construir uma reputação profissional nesse meio. Então, você vai ter que criar conteúdos que estejam acionados com o seu objetivo e com a persona que a gente desenhou, tá? Quando a gente fala de conteúdo, não é então legal a gente pensar só na venda, só na venda. A venda, ela é um pouco consequência de um relacionamento. Por quê? Porque a gente acabou de falar que redes sociais são redes de relacionamento. Então, é importante também eu ter uma interação, eu fazer uma certa conversa, por exemplo, fazer perguntas. Você pode colocar uma pergunta no seu Instagram dizendo assim, olha, me faça uma pergunta sobre, coloque aqui a sua dúvida sobre financiamento de imóveis. Ah, me faça alguma pergunta sobre casa verde e amarela. E assim por diante. Então, eu tenho que ter uma troca, eu tenho que ter uma interação. Deixa eu ver se temos alguma pergunta aqui. Sou Leonardo Josasco, sou formada em marketing e entrei em janeiro no mundo imobiliário. Oi, Leonardo, bem-vindo. Uma empresa de pesquisa é necessária para ver onde estão o nosso público-alvo nas redes sociais? Eu não sei se isso é uma colocação ou se é uma pergunta, mas sim, Val. Às vezes, não é necessário contratar uma empresa de pesquisa. Você mesmo pode analisar o teu perfil público, quem normalmente você atende e você mesmo ir registrando isso. Claro, se você tiver como investir em pesquisas formais, tradicionais, tudo bem. Mas, se não, você mesmo pode ir observando quem normalmente compra de você e ir anotando essas características, características socioeconômicas, regionais, geográficas, características de comportamento, comportamento, por exemplo, onde que normalmente as pessoas que eu atendo, onde que elas têm o seu momento de lazer? Ah, é com a família fazendo um churrasco na laje no domingo ou atendo um público classe A, que normalmente frequenta os restaurantes da região. Para que isso? Para que a gente consiga entender melhor esse público, tá? Isso é muito importante. A gente tem que definir uma pauta, uma linha de edição que a gente vai postar e também as fontes de pesquisa. Então, vamos supor que o Simval atende um público de classe A. E aí, ele vai estar definindo na pauta dele que toda segunda-feira ele vai falar, então, de dicas de restaurantes. Falar, poxa, mas isso não tem nada a ver com apartamento. Tem, porque eu estou falando com o público que eu quero atender. Eu vou estar conversando com esse público. Então, nas segundas-feiras eu vou falar de restaurantes. Na terça, eu vou falar de lançamentos de imóveis. Ah, na quarta, eu vou falar sobre o que tem de interessante acontecendo na cidade, em termos de shows, lazer, alguma coisa assim. Na quinta, eu vou falar de um outro lançamento de imóvel. Ah, na sexta, eu vou dar dicas de decoração. E no sábado, eu vou convidar a galera para ir ao estande de vendas, por exemplo. Então, eu desenho essa pauta de acordo com o meu público. E qual a frequência de postagens? Bom, isso é muito importante, porque assim que você definir qual a frequência que você consegue postar também, porque se você que estiver fazendo tudo, você vai ter que alinhar isso com a sua realidade. Mas se você definir o que eu vou, olha, eu vou postar todos os dias, faça chuva ou faça sol. Então, você respeite essa programação, porque o teu seguidor, o teu possível cliente ou o teu já cliente, ele vai querer saber tudo que você está postando todo dia. Então, a gente vê aqueles corretores de imóveis que estão fazendo sucesso, que ele vai, ele filma as casas que eles estão vendendo, aqueles corretores, tem uns corretores americanos que fazem isso e tal. Meu, as pessoas podem gostar muito desse tipo de conteúdo que ela quer ver todo dia o que ele está trazendo de dicas e de novidades, né? E quando a gente fala, então, de construir esses conteúdos, tem vários formatos que a gente tem que pensar. Não é só fazer um textozinho e colocá-lo no seu Facebook ou no seu Instagram. Você pode fazer conteúdos, por exemplo, contratar, ajude também a construir conteúdos, por exemplo, fazer um e-book que dê dicas sobre como se planejar ao longo do tempo para comprar o seu imóvel, como comprar através de financiamento imobiliário e assim por diante. Então, tudo isso é conteúdo. Fazer os vídeos, como eu comentei agora, fazer um webinar, que é mais ou menos o que a gente está fazendo aqui, tipo uma live, construir esse conteúdo mesmo de uma foto de um lugar legal e você cria um texto. Tudo isso faz sentido quando a gente está falando de conteúdo, né? E antes da internet, se a gente for olhar para o passado, tudo começava com esse contato aí com o corretor. Desde o interesse, as informações de pesquisa, definição de compra, até a escolha do produto. Ou seja, aqui a gente está falando da jornada de compra de um imóvel. E agora, depois do advento da internet e das mídias sociais principalmente, a coisa começa antes de chegar no corretor. Começa com o conteúdo mesmo que vai ser postado. Pode ser conteúdo que atenda quem está numa fase inicial desse funil, dessa jornada de compra. Então, pode ser um conteúdo mais genérico, pode ser um conteúdo mais direcionado para quem já está numa fase aí de pré-decisão. E aí, é mais para frente, lá perto já da escolha do imóvel, que vai ser feito esse contato com o corretor. Então, por isso que é muito importante você criar conteúdo para você ser visto nessas outras etapas aqui da jornada de compra do seu cliente. Tem alguém que perguntou aqui, olha, o Elton, consigo atingir um público específico com a Big Data? Por exemplo, pessoas com renda superior a 30 mil, pessoas com carro Mercedes. Olha, na verdade, você consegue atingir praticamente todos os públicos que você quiser. Depende de como você estruturar, por exemplo, a sua comunicação, a sua campanha, porque hoje em dia também a gente tem que investir, mesmo falando de mídias sociais, a gente tem que investir porque o alcance daquilo que a gente posta organicamente é um alcance muito baixo. Então, normalmente, a gente tem que fazer os posts orgânicos, mas também tem que investir. As duas ferramentas aqui, a Rafaela está perguntando, as duas ferramentas que citou no slide para diagnóstico. Eu vou voltar lá, então, para você poder verificar aqui, tá? Rafaela, olha, aqui, tem a Meltwater e a Quintley, tá? Mas se vocês precisarem, depois eu posso mapear outras ferramentas também para vocês, tá bom? E aí a gente manda aí para a galera do Secov compartilhar com vocês. Ah, acho que tinha mais uma pergunta aqui no chat também, a Fabiana. Bom dia, tem uma pergunta sobre stories do Instagram, o stories dura cerca de 15 segundos, colocar muitos stories longos não faz um marketing negativo? Fabiana Meschini, trabalho em uma agência de publicidade e marketing. Olha, Fabiana, se o seu conteúdo for interessante, mesmo ele sendo aí sequencial na story, as pessoas vão gostar de ver. Agora, eu, assim, uma opinião minha, eu acho que isso usar em excesso, eu acho que cansa o seu seguidor. Assim, tudo tem que ser dotado, né? Eu acho que essa coisa de ter parcimônia é muito bom, porque se você, tudo que você faz em excesso, eu acho que satura um pouco. Mas o mais importante é que o seu conteúdo seja realmente bem construído, bem feito e muito alinhado com os interesses do seu cliente. Isso é que vai fazer ele assistir até o que não foi. Agora, tem story, você tem o feed, você tem IGTV, você pode também construir, colocar filmes mais extensos no YouTube, né? Existem várias possibilidades, tá? Deixa eu ver se tem mais algum chat aqui pra gente. Como um conteúdo pode afetar uma venda positiva e negativamente? Boa pergunta, Leonardo, o conteúdo, ele, ele, na verdade, ele vai afetar, olha só, você fez a pergunta numa hora boa, a gente tá aqui com esse, com essa jornada, tá? O conteúdo, na verdade, ele pode auxiliar nas várias etapas do processo de compra, porque o processo de compra, principalmente de um imóvel, a gente sabe que ele é mais lento, porque demanda um investimento aí de pesquisa do seu cliente, até decidir, primeiro, se ele, qual tipo de imóvel tem o poder aquisitivo pra comprar, ah, eu vou precisar de financiamento, então, como que eu faço esse financiamento e tal. Então, Leonardo, por isso que eu falo pra vocês, conhecendo melhor o seu cliente, você vai descobrindo que tipo de conteúdo ele precisa. Então, se é um público que vai depender do Casa Verde Amarela, você pode fazer um trabalho fantástico de conteúdo orientando esse público. Ah, você pode também orientar o seu público sobre como usar o imposto de renda, no caso, a declaração de imposto de renda, no caso, de venda pra autônomo. Quer dizer, são várias as possibilidades em que você se torna útil para o seu cliente. Por quê? Porque você está suprindo ele com informações. Então, por isso que eu falo, não é pensar só na venda. Então, usar as redes sociais como se elas fossem anúncios de jornal classificados, está errado. É como se fosse um panfleto de divulgação, está errado. Porque aí você não está entendendo o que é esse canal, tá? Eu não sei se você estava desde o início, mas a gente estava conversando e a gente falou que as mídias sociais são canais aí de relacionamento, de conversa. Então, é muito bacana você ouvir o seu cliente, você ver as perguntas que eles colocam, tá? pra você ir aos poucos melhorando o seu conteúdo. E aí ele vai ajudar sim. E como é que ele ajuda negativamente, que é a sua pergunta? Se você, por exemplo, não responder as perguntas do seu cliente, você postou um conteúdo lá, que é até bacana, aí o cliente faz uma pergunta e você não interage com ele. Ou então você coloca um conteúdo que está inadequado para o seu público, né? Tipo, um conteúdo que não tem nada a ver com o perfil do seu público. aí não vai te ajudar, ao contrário, vai atrapalhar a sua venda. Tem mais perguntas aqui. De nada, Fabiana, vocês vão disponibilizar esse material por e-mail? Posso disponibilizar, Vanessa. Sandra, se você autorizar, colocaremos... Ah, Lucimara, sim, a gente pode fazer isso, Lucimara, sem problema algum. Qual o melhor horário para postar nas redes sociais? Rota, daqui a pouquinho eu vou te mostrar isso, só um minuto que a gente já vai chegar lá, tá bom? Então, vamos lá. A gente está falando, então, do planejamento. A gente já falou do planejamento que a gente tem que ter antes do planejamento o nosso diagnóstico, depois no planejamento definir objetivos, definir a nossa persona, definir o nosso conteúdo, né? E conteúdo, como eu falei, a gente precisa buscar esse envolvimento com o nosso público. Então, eu tenho que responder rápido quando tem comentários negativos e normalmente direcionar para uma conversa privada. Evite, ao máximo, deletar mensagens negativas, porque as pessoas que estão postando coisas negativas sobre você, a sua empresa, elas odeiam isso. Se você apagar, elas vão vir com mais 30 posts. Então, evite, procure fazer isso, responda, seja educado, conduz para uma conversa privada e vai postando mais coisas para que apareça menos aquela reclamação, mas não apareça a reclamação, tá? E procure surpreender nas suas respostas, trazendo respostas, assim, mais divertidas, mas tudo depende realmente do seu público. Se é um público mais tradicional, mais sério, não vai fazer sentido você ser muito descolado, usar muito humor. Então, tem que conhecer o seu público, isso é fundamental. Uma dica, olha, sigam, por exemplo, o Nubank. O Nubank tem uma interação muito legal com os clientes, né? Eles conversam com os seus clientes. Tem aqui o caso, por exemplo, dessa cachorra aí, a Belinha, que ela comeu o cartão de crédito de uma pessoa, que é o Walter, que é o tutor dela, e aí explicou a situação, e aí o pessoal do Nubank mandou o cartão de novo para o Walter com um brinquedinho, está vendo aqui? Um brinquedinho para a Belinha e uma cartinha super fofa para o Walter e para a Belinha. E inscritação, olha, pela equipe. Então, o Nubank faz história com isso, porque tem um monte de gente já que está se inspirando no Nubank. Então, procurem seguir, mesmo pessoas ou empresas que sejam de outras áreas, para você se inspirar, para você ver como pode ter uma interação mais legal. O Netflix é outra fonte de inspiração, porque você pode falar, ah, mas eu não sou uma empresa do tamanho do Netflix. Tudo bem, a gente está falando o quê? De fonte de inspiração. Então, você segue para ver como que eles conversam. Parece realmente que você está falando com uma pessoa, né? e de forma divertida. Por quê? Porque eles mapearam que é possível eles falarem dessa forma com o público deles. É um público que está aberto a esse tipo de interação, né? Mais voltado para humor e tudo, né? A experiência é usar um conteúdo que seja muito real, assim, mais de bastidores, porque as pessoas gostam disso, gostam dessa interação com pessoas reais. Então, a gente não precisa vestir uma máscara para poder interagir aí nessas plataformas, né? E crie também um cronograma de postagem com antecedência. Por exemplo, você pode mapear tudo que tem já no radar, assim, de calendário já definido. Por exemplo, olha, meu público normalmente é formado por professores, frentistas, etc, etc. Ah, o dia do professor, você não pode, então, deixar de fazer uma homenagem, né? Ah, o dia do bibliotecário. Se você mapeou que o seu público está ligado a alguma área dessas, coloca já num cronograma, numa pauta de postagens que você pode fazer. Pode ser um programa para o mês, para o ano, ou seja, pega um pedacinho do seu dia que está mais livre para fazer um pouco esse planejamento, né? Deixa eu ver aqui mais uma perguntinha. A dica do Dubank é que o cliente sente-se importante, cria um vínculo. Valeu a dica. Ah, que bom, Mônica. Maravilha. Então, a gente tem que criar essa programação para ficar mais fácil. A gente não pode chegar no dia e falar hum, o que eu vou postar hoje mesmo? Ah, eu vou criar hoje um conteúdo XPTO. Mas aí, você começa a se envolver no seu dia, o seu dia vai ficando enrolado e você não consegue postar nada. Então, prepare-se antes, se possível, já deixe até alguns posts prontos no seu final de semana para que você possa criar esse cronograma e fazer aquela frequência que a gente combinou ali, aquela frequência existir. Não é aquela coisa que muita gente faz, que é assim, ah, vou postar quando dá. Não pode ser assim, né? Eu tenho que postar dentro de um planejamento, dentro de uma frequência que o meu cliente já está praticamente esperando, tá? E quais os canais que eu devo, então, estar presente? Existem muitas possibilidades de mídias sociais, como vocês sabem. O ideal é justamente conhecendo o meu público, eu poder mapear onde que ele está se comunicando mais. Então, pode ser no Facebook, Instagram, YouTube, por exemplo. Ninguém consegue fazer bem feito em todas as plataformas. Então, eu sugiro que você interaja no máximo, no máximo em três ferramentas, porque mais do que isso, se você estiver trabalhando sozinho, principalmente, é muito, muito difícil você conseguir dar. Aqui eu vou deixar um material também para vocês de referência, porque fala um pouquinho das características, público-alvo, tal, de cada uma dessas cinco redes importantes, tá? Então, Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn e Instagram. O LinkedIn, como vocês devem conhecer, já é uma rede, por exemplo, de relacionamento mais profissional, né? O YouTube é uma rede que serve muito para entretenimento, muito para educação, né? E aí, aqui eu tenho as características de cada uma dessas redes e o tom de voz que está aqui embaixo. Quer dizer, o tom de voz é isso. Aí, eu posso me colocar nessa rede de uma forma mais assim, mais tradicional, mais formal, ou eu posso ser mais informal. Por exemplo, no Instagram, eu posso ser mais próximo, mais informal, né? Assim como no YouTube. Agora, quando eu vou para uma rede como LinkedIn, eu não posso, tem que ser realmente mais formal. Então, a gente tem que estar muito atento a isso, tá? Editar a sua biografia no Instagram. O que você pode, o que você pode fazer no Instagram de melhor? Então, configurar a bio é super importante, porque muita gente simplesmente tem um nome lá, né? Então, é muito importante você configurar em detalhes aí o que você faz, canal de contato, né? Até se você tem alguma promoção, você também pode colocar um endereço de um site que você tenha ou de um blog seu, você pode colocar aquele link tree para você poder colocar mais links e assim por diante, tá? Você pode, por exemplo, criar uma bio mais objetiva ou mais conceitual, por exemplo. Então, aqui, uma bio mais conceitual. Pense venda. Ah, eu sou corretora de sonhos, ajudo você a sair do aluguel sem precisar fazer loucuras, mais de 500 clientes satisfeitos, etc. E você pode ter também uma bio mais assim, objetiva, mais direta, né? Bota o seu cresce ali, consultor imobiliário, tal, quer dizer, uma... Você tem vários estilos que você pode seguir, mas é importante adotar essa linha criativa, de novo, alinhada com o seu público, tá? o Instagram, né? Para esse uso aí mais profissional, ele tem crescido cada vez mais, é uma rede hoje que tem um grande destaque, uma grande importância na área de vendas, por quê? Porque você pode ter uma comunicação rápida, você pode expor vídeo, áudio, imagens, você pode colocar as fotos do empreendimento, você pode fazer conteúdo em carrossel, quer dizer, esses têm inúmeras possibilidades, e aí, além de você aprender essas possibilidades, você tem que estar se mantendo sempre atualizado, porque eles também mudam, assim, as novidades a toda hora, então, por exemplo, o Instagram, depois que o TikTok apareceu, o Instagram lançou o Reels, o que é o Reels, né? São vídeos curtinhos e tal, que você tem aí vários recursos e isso engaja bastante, isso tem uma entrega grande hoje pelo Instagram, então, além de você conhecer a ferramenta, é muito importante você se manter super atualizado com essa ferramenta para você saber tirar o melhor proveito dela, para você saber o que que está engajando mais o público nesse momento, o que que engaja menos, isso é muito importante. Aí, os horários que tinham me perguntado agora há pouco, então, Facebook de segunda a sexta dá uma às dezessete, Instagram de segunda a sexta das dezessete às dezoito, Twitter segunda a quinta entre uma e três da tarde, LinkedIn desculpe, de terça a quinta entre dezessete e dezoito horas, tá? Agora, também, dá para você fazer a análise de como esses horários funcionam para você e para o seu público, porque pode ter uma variação, tá? Então, no Instagram, você tem uma área ali de dados, insights, que é importante você estar cada vez mais aprendendo a usar para que você possa tirar o melhor proveito da ferramenta e também acompanhar como é que está indo o desempenho, por exemplo, se você ganhou mais seguidores essa semana, se você perdeu, para você entender, olha, que tipo de conteúdo está trazendo mais seguidores e que tipo de conteúdo você está perdendo seguidores, tá? Uma outra coisa do planejamento é a gente estudar os recursos, quer dizer, ah, recurso financeiro mesmo, assim, eu tenho dinheiro para investir, eu tenho dinheiro para trabalhar nisso para mim, eu vou contratar uma agência pequenininha, eu vou contratar minha sobrinha, ou eu mesmo que tenho que fazer e eu mesmo vou aprender, tudo depende, se a gente está falando de uma pequena empresa, se a gente está falando de um profissional individualmente, né? Ah, de repente, você está falando individualmente, precisa de um treinamento, tem que ir lá buscar esse conhecimento, né? Conteúdo inicial que a gente fala aqui, é o conteúdo quando você vai lançar, então, uma plataforma para ela não, você não lançar, assim, sem nenhum conteúdo, é importante você lançar ela já com algum conteúdo postado, né? Deixa eu ver o que temos aqui, a Rafael. O que recomenda para começar a utilizar o YouTube como canal para publicidade para imobiliário? Olha, Rafaela, o que eu recomendo é que você pense em criar conteúdos, né? Aí vão ser, obviamente, conteúdos em vídeo que estejam, de novo, alinhados com os interesses do seu público e patrocine para você ir ganhando mais seguidores. isso vale para todas as redes hoje em dia, não só para o YouTube, tá? Porque é construir conteúdo de qualidade, então, é um vídeo bem feitinho, com áudio bom, né? E patrocinar, tá? A Selma perguntou, coloque novamente os melhores dias e horários, por favor. Claro, Selma. Aqui. Pode tirar uma foto aí da sua tela, fica mais fácil, né? De qualquer forma, eu vou disponibilizar o material aí para a Lucimara, tá bom? Ok? Vamos lá. Então, aqui, os recursos é um ponto super importante, então, do nosso planejamento. E o quarto e último ponto, também mega importante, é você fazer a gestão. Então, coloquei as minhas redes no ar, já estabeleci aquela frequência, já montei mais ou menos o meu plano aí de conteúdo, maravilha, agora eu tenho que estar dando continuidade a isso com muita persistência, consistência, competência, eu falo que tem várias competências aí, né? Para a gente poder ganhar experiência, mais um esse. Então, alimentar a rede, como eu falei, que é você perguntar coisas, responder, informar, se colocar em posição, porque, às vezes, esse cliente que hoje só está te fazendo uma pergunta, ele pode virar sim, esse usuário que hoje só está te fazendo uma pergunta, ele pode vir a ser o seu cliente amanhã, né? E fazer um monitoramento contínuo, ou seja, estar sempre de olho aí no que o mercado está fazendo, no que as pessoas estão postando na sua página, o que as pessoas estão perguntando e que resultados você está alcançando. Isso é muito importante, tá? Qual a importância das hashtags nos posts? Olha, Cristina, as hashtags, elas são utilizadas para... Então, vamos supor que uma pessoa está pesquisando no Instagram sobre moda e beleza. Ela vai por uma hashtag moda e beleza, por exemplo, né? E aí, vai tudo que estão postando sobre isso. Então, isso serve para você, inclusive, fazer uma pesquisa sobre o que está sendo postado sobre venda de imóveis. Você pode pesquisar no Instagram, por exemplo, essa hashtag venda de imóveis, imobiliário, financiamento imobiliário, até para ajudar na sua pesquisa de conteúdo. E quando você for postar, use hashtags que possam fazer sentido para pesquisas do seu público. Por exemplo, o seu público, de novo, é um público classe A, tá procurando imóvel. Você pode pensar em construir hashtags do tipo imóveis de alto padrão. Imóveis de alto padrão. Buscar hashtags que façam sentido para o seu público, tá? Porque as hashtags são usadas para pesquisa. E não precisa, e nem deve, colocar um monte, assim. Minha recomendação é que você coloque umas cinco e a sua mensagem você vai adequando as hashtags que fazem sentido, que tem a ver com aquele texto e com o que o teu público vai pesquisar. Desculpem. Tá? Então, hashtag é um mecanismo de pesquisa, tá? Fala um pouquinho sobre influência digital, né? O que que é a influência? Porque todo mundo fala tanto, né, de influencers e tal. O que que é a influência? É essa capacidade que algumas pessoas têm de mudar o comportamento do outro, né? Quer dizer, você causa um efeito tal que faz com que o outro mude de ideia. E isso, hoje em dia, né, para o consumo tem sido muito importante, porque a gente percebe que grande parte das coisas que estão compradas, né, tem uma grande influência que vem dos influenciadores através das mídias sociais. Então, a gente tem que saber construir influência. Vamos supor que você quer ser um influenciador no mercado imobiliário. Então, como é que você constrói essa influência? Primeiro, você tem que saber que existem, basicamente, três pilares. Alcance, ressonância e relevância. O que que é o alcance? É justamente essa coisa de você ter bastante seguidores. Isso te traz um maior alcance aí para as suas mensagens. então, é importante, mas não basta só isso. Você tem que ter aquela postagem com frequência. Como a gente falou, isso é importante, essa periodicidade. Se você se comprometeu a fazer três ou quatro posts por semana, faça três ou quatro posts por semana. Isso vai trazer consistência para a sua rede. mas nada disso serve se você não for relevante, se você não for uma autoridade, digamos assim, dentro do seu segmento. O que faz de você uma autoridade? Você não precisa ter um doutorado no assunto, mas você tem que ter credibilidade. Por exemplo, você vai falar sobre determinado setor, sobre determinado imóvel, ou se você é um vendedor de iPhone, você tem que saber detalhes do detalhe do iPhone, não é assim? Quando a gente vai comprar um celular. Então, você vai vender um imóvel, você tem que saber tudo, da região, do imóvel, da construtora, porque o cliente vai te perguntar as coisas mais diversas. Então, você tem que ser autoridade naquilo que você faz. Pesquise, pesquise e pesquise. Vamos ver, aqui tem mais uma perguntinha. Ué, não entrou. Acho que não entrou. Então, essa questão de construir influência é super importante nas mídias sociais, tá? E você tem que pensar em construindo esses três pilares ao mesmo tempo. Não adianta construir um só ou metade de um e tal, porque a sua casa vai ficar meio capenga, né? Não dá para ter um pilar só, tá? E aqui, lembrar que grande parte dos influenciadores construiu a sua imagem em cima da espontaneidade, né? Os influenciadores, principalmente nessa parte mais de humor, games, entretenimento, eles usaram muito a sua espontaneidade. Então, vai tendo a gente pensar no seguinte, qual é, vamos supor, eu sou o corretor Valmir da Silva, qual é a minha característica, assim, que os meus amigos valorizam ou que os meus clientes valorizam mais? Ah, eu sou uma pessoa super prestativa e tal, 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 tal. Leva essa sua verdade, né? Para a sua comunicação também nas redes sociais, tá? Vou mostrar agora um case de processo que é um case nosso da Digitalent, que é um case de resultados trazidos pelo digital, não só pelas mídias sociais, mas também por várias ações aí de marketing digital. Então, quando a gente fala de KPIs, né, que a gente tem aqui, o que são KPIs? São umas métricas que a gente usa para acompanhar, que nem eu falei para vocês, se eu não sei aonde eu quero ir, não sei se eu estou chegando lá, né? Então, quando a gente estabelece que, olha, uma das métricas é unidades vendidas, então, eu preciso fazer o quê? Um acompanhamento disso. Então, essa é uma empresa aqui de São Paulo, da região metropolitana de São Paulo, que a gente atende, que a gente começou a atender em julho do ano passado. E aí, a gente vai monitorando, olha, quanto vendeu. E lembrando que a gente está aqui num período de pandemia, né? Então, quanto que vendeu, quanto que vendeu a mais? Aqui a gente está inibindo os números absolutos, eu estou trazendo só os percentuais para vocês, né? Aumento do número de reservas, claro, tem oscilações, tem, tem variações, mas o importante é a gente ver que o mercado hoje de compra de imóveis, ele está muito baseado no ambiente digital, né? Aqui a participação dos investimentos, quando a gente começou a atendê-los, por exemplo, em julho, 25% era investimento online, 75% offline. Até o mês de março, a gente já está invertendo essa ordem aqui. Então, a gente vê que o digital, ele tem trazido essa vantagem porque a gente consegue mensurar muito mais em detalhes, né? O investimento total em marketing vem vindo, por quê? Porque justamente você consegue fazer ações e medir o que está dando resultado e o que não dá, né? Aqui as vendas até abril, quer dizer, o mês de abril também trouxe mais resultado. O CAC, o que é o CAC? É um outro KPI importante, é o custo de aquisição do cliente. Então, no caso desse cliente, quando a gente começou a atender, estava aqui, oscilou um pouquinho e aqui o ideal é que o CAC seja cada vez menor, ou seja, o custo para adquirir um cliente novo seja cada vez menor, né? E o ROI, que é o retorno sobre investimento, seja cada vez maior. Então, essas métricas, principalmente no caso das construtoras, é muito importante, no caso das imobiliárias, é muito importante, mas serve como exemplo para que os corretores também façam as suas métricas. Quer dizer, eu quero ter sucesso nas mídias sociais, mas eu não quero investir em nada. Sinto muito, o Facebook não trabalha mais de graça, né? Então, por isso que eu falei para vocês, a gente tem que investir. Agora, é importante eu investir e medir, né? Está fazendo resultado ou não está? Porque ROI, gente, é o quê? Retorno sobre investimento. Lembrem-se disso. Se eu resolvo investir zero, essa conta não fecha, né? Ela dá erro, né? Nem que dá zero, tá? Ela dá erro. Então, é importante a gente saber que as mídias sociais hoje, a gente tem que investir. No mundo digital, claro, não é só as mídias sociais. A gente pode fazer investimento no Google e outras ações também, mas eu preciso estar sempre mensurando, tá? Número de leads, como é que foi acontecendo e tal, quantos leads estão sendo gerados pela mídia online. Captação online versus a captação online, quer dizer, nesse período de pandemia com stand showroom fechado e tudo mais, o online foi fundamental para trazer esses resultados no caso dessa empresa que a gente atende. Veja bem, mesmo com a pandemia e os estandes fechados, a gente conseguiu aqui crescimento de vendas. Então, só para a gente encerrar, né, gente, porque já é o nosso horário aqui, eu sei que vocês ficam alucinados pensando assim, meu, é muita coisa, eu não dou conta, né, é muita mudança também, eu não sei se eu consigo acompanhar, mas o mais importante é a gente não deixar de buscar conhecimento, de começar a fazer, colocar a mão na massa e entender que tem que buscar conhecimento sempre, porque é uma área que realmente muda e muda muito rápido. Eu diria que, assim, um pacote mínimo para vocês construírem aí uma pergunta digital, né, é ter um site responsivo, que é aquele tipo de site que abre aí em várias redes de tela, estarem nas mídias sociais, que é bacana, mas também pensar em construir uma base de e-mails para se comunicar de vez em quando com essa base através de e-mail marketing e pensar também em ter o que a gente chama de SEO e SM, que é a parte de buscas lá do Google, né, tanto a parte orgânica como a parte paga. Esse seria o que eu diria um pacote mínimo, seja para uma corretora, seja para uma imobiliária ou para uma construtora, quer dizer, o que no mínimo a gente tem que fazer hoje em dia para estar com uma presença digital adequada, né, infelizmente aqueles que ignoraram essa realidade, né, vão correr sérios riscos de desaparecer, porque não tem mais volta, um caminho que cada vez mais, né, está migrando para uma coisa híbrida, híbrida de pessoal com digital e de muito digital, tá? Se vocês quiserem saber mais sobre esse tema, nós temos uma plataforma que é DigiSchool, tem lá, mídias sociais para corretores de imóveis, vocês podem buscar informações e a gente vai mandar um desconto super especial aí para o pessoal que assistiu essa live, tá? Eu vou mandar para a Lucimara um desconto exclusivamente para vocês que assistiram essa live, tá bom? Deixa aqui também o meu, os meus comentários que querem seguir um pouco do que a gente fala, seguir um pouco aos nossos pontos aí, a gente tem bastante conteúdo, conteúdo gratuito no nosso blog, na Digital, fique à vontade para interagir, a gente está na descrição de vocês, tá bom, gente? Mais uma vez, aqui, antes de me despedir, vou deixar nesse material algumas dicas, aqui é o meu livro, quem quiser também tem desconto, está cheio de desconto hoje, referências bibliográficas também, para quem tiver interesse em mergulhar ainda mais nesse conteúdo, tá? Aqui o meu obrigadinho para vocês e fico à disposição se ainda alguém tiver alguma dúvida, tá bom? Aproveitar, vou aproveitar, Sandra, poxa, fantástico, olha, vou te falar que eu fiz muitas lives aí durante esse período todo e manter 57, 58 pessoas todo esse momento e é fantástico, foi muito boa, assim, a gente precisava de um pouco mais de tempo, a gente vai tentar invadir um pouco o espaço, mas queria te agradecer muito porque é tanto conteúdo, é tanta coisa interessante que passou tão rápido e assim, manter 57, 58 pessoas é muito interessante, é muito bom, é sinal que deu certo, e a gente pode até, se Deus quiser, voltar a fazer outras mais para frente, e quem sabe até uma presencial futuramente, né? Se Deus quiser, se Deus quiser, porque faz falta uma palestra na finalidade, a gente pode interagir mais e eu queria, assim, aproveitar, só para você responder a pergunta de todo mundo aí, o agradecimento, te agradecer, tem um monte de perguntas que a gente fica com dúvidas, que, mas só para a gente finalizar, eu já trabalho com imóveis há 25 anos e a gente foca muito já há mais de 10 anos nessa parte toda digital e de internet e eu sempre escutei o CEO do Viva Real, que era um CEO lá do Vale do Silício, que falava já há muitos anos atrás que o dinossauro era forte e está extinto, né? Quem não tem internet, quem não mexe com internet hoje, praticamente está fora do mercado e eu queria te agradecer aí do seu trabalho, parabenizar, muito legal. Eu que, eu que agradeço, muito bom estar com vocês aqui, agradeço aí a participação, as perguntas de todos, espero ter conseguido atender um pouquinho porque eu sei que o tempo é meio apertadinho, mas eu fico à disposição se vocês precisarem. Eu queria agradecer, viu, Sandra, o Fred, que é o nosso vice-presidente que trouxe você, que fez essa possibilidade para a gente, eu não sei se o Fred ainda está na sala, eu sei que ele estava e eu queria agradecer ele, agradecer todo o meu pessoal, o meu pessoal, meus amigos diretoria do interior e falar para ele que se eles puderem levar você aí durante essas lives aí para o interior seria muito interessante porque é muito conteúdo, muita coisa boa e eu acho, eu queria te agradecer muito aí para esse espaço, viu, muito obrigado. Eu que agradeço, muito legal estar com vocês e como eu disse, eu mando o material aí para a Lucimara, mando o livro também para vocês sortearem aí para a galera que participou e também um cupom de desconto para quem tiver interesse em aprofundar esse conteúdo, tá bom? Mando tudo para a Lu que muito bem nos assessorou em tudo aí, agradeço, Lucimara, pelo seu grande apoio, viu? A Lu sempre deixa a gente um pouquinho mais, se você puder finalizar aí com essas perguntinhas, aí te agradeço. Olha, a maioria está só agradecendo e parabenizando, né? Então, agradeço aí. Bom, gente, muito prazer em estar com vocês, um grande abraço a todos, tá bom? Obrigado, obrigado, valeu. Tchau, tchau, Sandra. Tchau, gente, obrigada. E aí, filho? Bom, né? Bom, né?